Alamantes da velocidade do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka e vamos para um novo vídeo aí de volta quente aí, volta rápida no circuito de Hockenheim com Bruno Sports BR fazendo aí uma volta mágica na casa de um 10 baixo, um 10 2 no circuito da Alemanha. Vamos passar a volta aí ainda e falar um pouquinho sobre isso, no final do vídeo você vai poder acompanhar uma análise sobre o setup que ele usou e até uma comparação sobre o que você pode mudar nesse setup para uma corrida. GP da Alemanha, Hockenheim, circuito de muitas retas, circuito de algumas curvas bem travadas, onde você tem que pensar muito em reduzir velocidade, antecipar, desacelerar e tentar sair melhor das curvas para aproveitar essas retas. Nas retas são os pontos da pista onde você consegue mais velocidade e consegue ganhar tempo nesse circuito, particularmente falando. E já chegando na parte do estádio, depois vamos fazer tudo em câmera lenta sobre o circuito. Setup, gente, é algo muito pessoal, envolve conhecimento um pouquinho de mecânica, envolve conhecer o carro e também envolve o modo de jogo que você joga. Se você tem ali alguma sugestão, acha que mexeu em algum ponto no seu setup que fica melhor que, por exemplo, o do sugerido para o Bruno aí, você pode citar aí nos comentários sem nenhum problema. A gente está aqui para ajudar os pilotos novos para se fortalecer. Abrindo a volta aí agora em câmera lenta, sexta marcha depois da zebra ali, ele pega ali o máximo de velocidade possível, vai subir numa zebra à esquerda e vai jogar o carro inteiro, quase na faixa verde, sem tomar punição. A frenagem dele na placa de 100, na placa de 100 ele já começa a reduzir, desacelerando, jogando para a marcha 6, fazendo ali a tangência da curva. Veja que ele pegou praticamente, o carro cortou por dentro em tudo ali, pegou o pneu esquerdo na faixa vermelha e aí tomou a retomar a velocidade. Você vai tomar punição aí se você passar mais do que uma roda ali fora da zebra na esquerda. Aí, velocidade total, na corrida você consegue abrir o DRS nesse ponto. Desaceleração bem antecipada agora para essa curva, porque você vai ter lá um ponto de alta velocidade adiante, depois virar à esquerda. Faz ali a tangência da curva pegando um pouco da zebra e saindo. Não pegue muita zebra em Rock'n'Hire, da metade para fora da zebra, te joga a pista para dentro, desequilibra um pouco o seu carro. Nessa curva da esquerda eu pausei para vocês observarem que até esse ponto você consegue pegar a zebra. Mais à frente ali na curva, se você pegar, o seu carro vai ser jogado para essa outra zebra da direita, corre o risco de você perder a punição. O Bruno não está arriscando tanto, você vai observar que ele não pega tanto as zebras, porque a suspensão dele está bem dura aí. E nisso você pode mexer no seu setup para uma corrida, por exemplo, onde o carro está mais pesado. Aí você precisa modificar também para não perder o carro em uma subida de zebra, embora as zebras não sejam como em spas, as zebras no circuito de Rock'n'Hire não sejam tão altos. Antes de chegar a placa, ele já desacelera e praticamente essa frenagem forte ele faz o carro em linha reta, mas reduz as marchas rápidas até a segunda e começa a fazer a tangência. Ele faz o apex da curva, ele faz a curva realmente para pegar o tempo possível para fazer uma volta rápida. Se você fosse fazer uma ultrapassagem, você tem que ir um pouco reto e fazer a curva aberta. E nesse ponto agora aí, quando você tiver uma corrida, você vai ter que jogar, acho que para a primeira marcha é mais complicado. Aí o carro está leve, está na tomada de tempo, você consegue fazer em segunda. E aí é onde é perigoso. Se você subir a zebra, observe que na ponta da zebra ali tem uma suspensão ali na faixa verde de escape e você pode rodar. Então quando você colocar a primeira marcha em uma corrida, você tem que acelerar devagar. Quase todo piloto distraciona naquela retomada de velocidade ali. Quase todo piloto balança ali, você pode acompanhar a transmissão de qualquer liga, você vai observar isso. Nesse outro ponto aí, é um ponto mais complicado, porque é uma curva de média mais lá à frente e você tem que desacelerar também antes. O Bruno sempre desacelera antes para sair muito melhor na curva. Essa é uma característica do circuito de rock and ride. Pegou bem por dentro, ali essa zebra você pode cortar bem, que não dá muito problema. Pegou a faixa vermelha, você apoiou o carro para acertar o carro na esquerda, colocou a direita. Aí às vezes eu desacelero, mas tem gente que se fizer a curva completa ali, sai com o carro tomada total. Você pode fazer um modo treino, pegar um replay nesse ponto aí e marcar ali que a roda esquerda quase que fica alinhada à sombra do muro para você fazer a curva. E aí você virar o volante o menos possível, perder o menos possível de velocidade até aquele ponto da faixa verde e não toma punição. Se pegar um pouquinho da grama, corta, corta a volta, você acaba anulando. Usa todo o espaço da pista. Agora vai para a parte do estádio, que aí não tem tanto segredo, exceto tomar cuidado com algumas zebras. Na parte do estádio ele já desacelera, vai reduzir para a quinta marcha antes. Aí é redução de marcha e tomar cuidado com a zebra de dentro, porque é uma inclinação muito parecida com aquela curva da China. Ali é uma inclinação muito grande aí nessa parte. Então se você pegar ali a zebra numa corrida com o carro pesado, a maioria dos pilotos costumam rodar naquele ponto. Esse ponto é mais complicado. Na linha de condução, te bosta lá do lado de fora, mas não dá tempo. Porque quando você saiu daquela curva inclinada, você acelera com força total. Então você não tem tempo de acertar o carro até lá a outra ponta. Então você praticamente faz a redução no meio da pista e faz a curva. Esse ponto que é muito complicado no controle, até o Bruno conversou comigo sobre isso. No volante é mais tranquilo. Tem que tomar cuidado ali para não cortar quando a roda vai por fora. Até você tracionar o carro para pegar reta no volante. Ela é uma curva mais tranquila de fazer. E daí ele novamente sobe para a sexta marcha ali. Usa potência total para abrir asa e terminar a volta. Essa é a volta do Bruno aí na casa de 1.10.2. Se você tiver aí volta de volante também, mande vídeo aí ou comente no vídeo o que você conseguiu fazer. Abrindo os setups agora ali, vamos ver atentamente sobre o que ele usa nesse setup no circuito de rock and ride. Vamos observar aqui. Primeiro, ponto aerodinâmica. Isso é muito particular. Veja que ele colocou mais na frente aí no tomada de tempo. Eu, por exemplo, usei 3.9 para um setup de chuva. Eu subi bastante aerodinâmica. Tem gente que usou 1.8 para fazer no tomada de tempo. Mas é perigoso que é pouca asa na frente. Veja que parte de diferencial também ele colocou o mínimo possível isso no tomada de tempo. Mas você pode trabalhar aí bastante se você quer fazer uma volta de qualificação e deixar em 100. 100 e 100, por exemplo. Se você quer fazer uma volta rápida ali ou uma corrida curta. Novamente agora, como eu tinha dito, da suspensão. Veja que a suspensão está bem dura ali, né? A dianteira e a traseira reduziu bastante. Mas você pode subir um pouquinho ela aí. 3 e 2. Enfim, é na base de 4. Você pode subir um pouquinho também. Mais adiante aí ele tem a pressão dos freios. Ele colocou a pressão dos freios no máximo possível. Se você está com o volante, você pode reduzir bastante isso daí. No controle, ele usou para poder frenar um pouco para o freio responder de imediato. Responder de imediato porque ele precisava que o freio respondesse bem para ele sair melhor das curvas e aproveitar as retas de rock and run. Enfim, está aí pressão dos pneus. Pressão dos pneus. Quando você tiver uma sessão de qualificação, treino ou corrida. Aí você tem que deixar ali o painel multifuncional e observar a temperatura. Temperatura e desgaste do pneu. Porque aí vai influenciar na aderência. Coisa que na tomada de tempo não ocorre. Bom galera, esse vídeo foi para ajudar você que está treinando, correndo em Hockenheim. Espero que tenha ajudado a vocês. Deixe um like. Pode comentar se você acha que não faria esse setup ou faria alguma coisa diferente. Ou algo que você consiga melhor para tracionar. Ou qualquer dificuldade que você tiver nesse circuito. Espero que tenha ajudado a todos. E compartilhe entre os amigos aí. E até a próxima com mais uma tomada de tempo. Agradeço a todos os pilotos que oferecerem vídeos nos seus canais. Para que a gente possa comentar e editar. Eu sempre converso com o piloto antes de publicar. E espero que isso ajude tanto os novatos. Como também aqueles que são os concorrentes deles nas ligas. Um grande abraço e até a próxima com mais um vídeo aqui no Dicas F1 2019.